E a gente também fala a respeito do auxílio Brasil de 600 reais, que é insuficiente para atender todos os pobres. A Confederação Nacional de Municípios prevê que a fila não deverá ser zerada e que o país precisaria de mais de um bilhão de reais no valor aprovado na PEC para atender toda a demanda em relação ao auxílio emergencial. Uma reportagem muito interessante do Carlos Madeiro falando que o Auxílio Brasil hoje exclui famílias com mais filhos de reajustes e acaba gerando uma distorção. E aqui ele conta o caso, por exemplo, da Maria, anunciada da Silva Rodrigues, que tem cinco filhos que moram com ela em uma pequena casa num sítio, em Queimadas. Sem trabalho ela ganha o benefício mensal do Auxílio Brasil no valor de 558 para sustentar a família. O dinheiro, porém, não dá para suprir as necessidades básicas. Ela diz, eu conto com a ajuda de um vizinho, da minha mãe e do Centro de Referência de Assistência Social, que nos dá uma cesta básica por mês. É o que diz ela, que tem filhos de seis meses há 11 anos e se separou há cerca de três meses. Então, enquanto as pessoas que moram só viram seus benefícios saltarem de R$ 89 para R$ 400 com a entrada em vigor dos reajustes que já foram aplicados, ela e outras famílias teve apenas uma pequena reposição e que não compensou a inflação, que não chegou perto da inflação. Como é que vocês veem aí essa questão do aumento do Auxílio Brasil agora para R$ 600 e, ao mesmo tempo, essa informação de que as pessoas que mais precisam, que tem mais pessoas ali na família, acabam não sendo beneficiadas da maneira como precisariam, né, Bombig? Pois é, isso que a reportagem mostra é um efeito colateral da maneira como esse aumento foi dado, né, uma toque de caixa. Simplesmente pautado no calendário eleitoral. Acho que carecia de um estudo mais completo, né, para evitar essas distorções, para beneficiar cada vez mais quem realmente precisa, mas o governo não tinha tempo e queria estar tentando resolver logo essa questão do Congresso para que esse dinheiro chegue lá na ponta para o eleitor, né, essa é a verdade, a transferência direta de recursos pode inventar a técnica de marketing política mais avançada da história, não tem nada mais forte para garantir votos do que a transferência direta de recursos para o eleitor. E, ao fim e ao cabo, é isso que vai acontecer, né, dinheiro pingando na conta dos brasileiros. Então, os brasileiros estão precisando, não estou aqui criticando a validada medida, obviamente, né, Estou dizendo que faltou estudos para evitar esse tipo de distorção que a reportagem, a boa reportagem mostra. E a posição, né, que chancelou, está chancelando todas essas medidas no Congresso, caberá a ela dizer o que o Lula está dizendo, né, vem dizendo, acho que disse, inclusive, nesse final de semana, né, peguem o dinheiro e votem em mim, é mais ou menos nessa linha o discurso do Lula. Eu acho que a gente vai ter que ficar muito de olho aí nas pesquisas, futuras pesquisas, para ver se isso, de fato, vai surtir o efeito eleitoral esperado que o presidente e os aliados dele imaginam. Eu tendo a acreditar que algum efeito vai surtir, sim. Se será suficiente ou não para o Bolsonaro reverter uma desvantagem tão grande, aí já são os 500. Tchau, tchau. Tchau, tchau.